O preso Aldemir Picanço, o Deco, foi morto na tarde de hoje no pavilhão 1 do Centro de Detenção Provisória CDP, do quilômetro 8 da BR-174. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, Aldemir foi morto no momento em que ocorriam as visitas na cadeia. Cerca de 10 homens encapuzados invadiram o pavilhão em que ele estava, pediram que a esposa saísse da cela e o mataram a golpes de facas e estoques. Deco pertencia à facção criminosa Família do Norte e teria sido morto pelo grupo rival, o PCC, porque há duas semanas ele teria participado da morte do detento conhecido como Rubão, no próprio CDP. E o incêndio destruiu 12 boxes na Feira do Fuxico, no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Foi ontem à noite, ninguém ficou ferido. O incêndio começou por volta das 8h30 da noite. O corpo de bombeiros chegou após 10 minutos no local. Tivemos um pouco de dificuldade porque os boxes todos estavam fechados, não funcionou nesse horário. Tivemos que abrir alguns cadeados e adentrar o local para poder debelar as chamas. O motivo do incidente teria sido um curto-circuito próximo a um poste. O fogo se alastrou, queimando o teto, além de outros produtos armazenados nos estabelecimentos. Ao todo, foram 12 boxes destruídos pelas chamas, 10 com perda total. Desesperados, os feirantes tentavam verificar se algo ainda sobrava após o fogo. Maurivan possui uma banca na feira junto com a irmã. Ele estava em casa quando aconteceu o incidente. Cheguei aqui o fogo já estava muito alto já. O bombeiro já estava trabalhando e não deixaram a gente entrar. Aí apagaram logo, desse primeiro aqui, apagaram logo rápido. Que foi o dela, que era pouco. Mas daí pra lá foi perda total. Mesmo com o incêndio considerado pelo corpo de bombeiros de grandes proporções, ninguém ficou ferido. A administração da feira deve informar em poucos dias o que será feito para reaver o prejuízo causado pelas chamas. A Secretaria de Segurança Pública apresentou hoje os resultados da Operação Pescador, deflagrada ontem aqui na capital. Mil abordagens realizadas em todas as zonas geográficas de Manaus. A presença da polícia em vários pontos ao mesmo tempo fez cair os números da violência em toda a capital. A redução, comparada ao mesmo dia do ano passado, chega a 61%. Quase 200 policiais participaram das ações de repressão a roubos e furtos. 11 quilos de cocaína pura foram apreendidos em uma barreira montada na Zona Leste pela Delegacia de Homicídios e duas pessoas foram presas. A operação deve quebrar principalmente a rotina de deslocamento dos criminosos de um ponto a outro da cidade. A ideia, segundo o Secretário de Segurança, é tornar a rotina dos bandidos um verdadeiro inferno. A partir das operações Pescador, e eu sempre digo que são operações várias, são círculos de operações. Eu faço, o doutor Orlando faz, depois eu volto a fazer de novo, o Orlando faz e nós vamos infernizando a vida dos criminosos até que os índices baixem a níveis aceitáveis. As próximas edições da Operação Pescador devem ser coordenadas pela Delegacia Geral em zonas específicas de Manaus. Não vamos divulgar antecipadamente nem o dia nem o horário. Vamos fazer em dias diferentes, horários diferentes, durante o dia, durante a noite, durante a madrugada e em qualquer dia da semana. Depois de avaliados os resultados na capital, a operação deve ser implementada também na região metropolitana. A SSP ainda usou um aplicativo de georreferenciamento para marcar os registros de abordagens. A ideia é usar a ferramenta para dar mais rapidez ao trabalho de compilação de dados e marcar áreas consideradas críticas. O governador do estado visitou hoje obras em andamento na área da educação na Zona Norte. A visita começou por obras no conjunto Viver Melhor na Zona Norte. A ampliação da escola estadual Eliana Pacheco Braga está quase no fim. Apesar dessa crise que atinge a todos nós, este ano nós vamos ter um volume de 425 milhões de reais em obras da educação, que envolve 91 obras aqui na cidade de Manaus e 30 no interior. O governador fez as visitas acompanhado de deputados. O set do Lago Azul também foi vistoriado. A obra já deveria ter terminado, mas teve problema com repasse de recursos federais. Se o governo federal não paga a sua metade, a obra tem uma hora que o empreiteiro não tem como continuar. Então houve um atraso na obra por conta dessa falta de repasse que hoje está sendo normalizada. Ao todo são 121 obras na área da educação em andamento. Os investimentos chegam a 425 milhões de reais. E a Seduc espera abrir 45.600 novas vagas com a inauguração das escolas. Hoje é o dia da pizza. Aqui em Manaus, sabores exóticos têm conquistado muita gente. Apesar da crise, as pizzarias continuam lotadas. Não há como resistir a essa tentação. São mais de 4 mil anos de mistério e gostosura. Ainda não se sabe ao certo quem inventou a receita, que virou a preferência mundial. Nesta pizzaria, o fluxo de clientes aumenta consideravelmente no dia da pizza. Acredito que um aumento de 20% no dia da pizza. Para os apreciadores, a pizza embala o paladar. Ricardo sempre traz a família. A pizza para a gente é sempre sinônimo de alegria, de confraternização. A gente está sempre por aqui. Além do sabor, a pizza lembra a compraternização. Quando a gente quer reunir os amigos, quando a gente quer reunir a família, é um momento mágico onde a gente se reúne para comer e para comemorar. Além dos sabores tradicionais, ao longo dos anos, as pizzas passaram por adaptações. Nesta pizzaria, no bairro Nossa Senhora das Graças, também na Zona Centro-Sul, os clientes são atraídos pelo cardápio exótico. Pizzas de carne seca, linguiça mineira e banana com sorvete. Rogério, proprietário do restaurante, afirma que tudo vira pizza. A gente tem pizza aqui de banana frita, com leite condensado, canela e mel, que é uma pizza genuinamente amazonense, que a gente adaptou. Muzzarela, calabresa ou portuguesa, pizza é sinônimo de alegria. Se uma de tamanho normal, já dá água na boca, imagine uma gigante. São 65 centímetros de tamanho, 32 fatias e até 4 sabores diferentes. Por ser quadrada, ela chama a atenção do cliente. É o nosso carro-chefe, né? Essa pizza já existia, ela era redonda a princípio. E nós conversamos e remodelamos para ela ser um chamativo para o mercado. Não importa o tamanho, o sabor ou o lugar onde comer. Apenas comemorem o dia da pizza do jeito que quiser. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho